O futuro está na palma da criança e se o futuro está na palma da criança, a necessidade de trabalhar nesse futuro a partir do presente que nós temos. E uma criança feliz, uma criança que é enchida de amor, é um futuro bonito. Estou há dois anos a coordenar as atividades dessas escolinhas, que são muito importantes nas comunidades, visto que as crianças têm a possibilidade de terem o ensino pré-escolar na preparação para as escolas primárias. Quando chego nas escolinhas, gosto de brincar, cantar, saltar e jogar para as crianças. As crianças são ativas e aprendem novas coisas e preparam-se para a escola, como a socialização com as outras crianças, como lidar com a escola, porque isso tudo só pode se aprender na escolinha. Em casa não pode se aprender como lidar com o monitor, ou seja, com o professor, que já é o futuro, isso vai encontrar na escola. Tudo o que vai encontrar na escola preparamos na escola. Nós, como Diocese, desde o princípio da Igreja em Moçambique, sempre apostou na educação. Nós defendemos o direito da criança para a educação, porque sabemos que com a educação podemos vencer o analfabetismo, podemos vencer e ajudar o povo para desenvolver a sociedade, podemos ajudar a sociedade a pensar, sobretudo, a importância da escola, uma escola formada com pessoas assumidas pelo povo, dar uma formação a todos os níveis para o bem humano, para o bem moral, para o bem social da nossa Igreja e da nossa sociedade. A escola é importante, porque é aqui onde eu aprendo junto com as crianças. Trabalhar em equipa e trabalhar em grupo é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento de todas as escolinhas. Acho que todas nós saímos a ganhar com estes encontros, com estas formações comuns, com a partilha de opiniões, às vezes umas de umas coisas, outras de outras, e depois conseguirmos adaptar a cada realidade o que é uma mais-valia para as próprias escólicas. A experiência, a sua personalidade, se cria dos 0 aos 5 anos. E nesta época, ao termos esta formação, estamos a ajudar a que a criança consiga ter valores, ensiná-los valores para a verdade, para a solidariedade, para ser a amiga dos outros. E, ao mesmo tempo, essa socialização que a criança vai vivendo vai ajudar também a que as famílias também devem ser desinatórias. Aquecer barriga. Amadeu, se calcanifuca. Todas as crianças que passam pela escolinha são crianças preparadas até que os professores louvam o trabalho dos monitores, louvam o projeto, até dizem que este projeto não pode terminar, tem que continuar, porque nos facilita. As crianças aprendem mais, além da socialização, eles aprendem mais a vida cotidiana. Lá é para aprender e a brincar ao mesmo tempo, então o mais importante é isso, a forma de brincar. Em casa brincam, mas é diferente da escolinha. Lá aprendem a pintar, aprendem a escrever, mas de uma maneira muito fácil e simples, porque eles fazem isso brincando. E aí Obrigado.